Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Vamos embora meu filho! Mas ele já saiu do chão Essa galera pode ser Eu amo você, eu amo Quem vai votar bem? Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu confesso que eu chorava Com saudade de você E você não me desejava Alô meu parceiro Val, cadê você meu filho? E a galera vai dizer Ora, ora Eu amo você, eu amo É nóis seu filho! Eu amo você, eu amo Eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo M10, segura, segura, segura Vai! Skit, skit! Dom de Grego Starler A marca que ele veste O parceiro Ivan Reis Acessórios O parceiro Val, Alarmesia Segura, segura, segura E aí minha galera! Galera! Porque vivem Ferititi tá vivo, meu Tá vivo, meu Bora! Tamo junto! O parceiro Val Chegar mais perto vai É te encontrar Pensa onde você está Chegar mais perto vai É te informar Toma de amor pra que não sabe O papel vai saber de nada Nem mesmo te deixar E pregir na hora e nada E quer dar a melhor saída Tirar você da minha vida E aí? Compre um livro Se quer ver Eu te amo E tá afim de um romance Se quer ter citado E vai me ver de novo Não sei se quer Vou me entender Nem me entender Meu filho E o prefeito do Teixi No melhor do Brasil Meu filho Me terá melhor saída Joga o pé E vai me ver de novo E tá afim de um romance Se quer ter citado Se quer ter citado E vai me ver de novo Não sei se quer Manda abração Meu parceiro Euclides Supervisão Esportinete Alô Jô Zanar Vizinha E o parceiro Patera Alô Piscico Respeita essa galera É galera de Tavaiana Meu prefeito Mais um aqui Tá no repertório Novo Vai O São João Começou Aqui nós bota Calça velha Patrão Vai 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 Olha aí Bora João Quase que acabo com a minha vida Você me fez um bebo sem saída Porque Você fez isso comigo Eu me deu de vez Somente a você Tudo que eu queria Eu tentei fazer Mas não Não é de novo Você é o sacama E criou no mal Somente de ficar, ficar, ficar Vem se roubar com o povo Não se faltar no coração De quem não merece sofrer Eu vou ficar na solidão de mão em mão Mas vi como você Você Dom Diego Tom Diego Estalha Amar Que aquele feste Você se lembra o quanto eu chorei com você Olha a ponteira Vota você Você doer E como você Você se lembra o quanto eu chorei com você O solinho, o nome dele é Pantera Alô, Pichipo, bora João Vai, Val aqui, bora Val Bora Aqui é Ney, Boidulei E o prefeito Taizino Você que acabou com a minha vida Você me pôs um beco sem saída Tiago me tira estourado, é nóis Fez isso comigo Eu me detive somente a você Tudo que eu queria eu tentei fazer Mas eu não adianto Você não sabe que é amar Você não sabe que é amor Ficar na solidão, ficar, ficar Se romar Não se maltrade coração De quem não merece sofrer Ficar na solidão de mão em mão Assim como você Você não sabe que é amor Você não sabe que é amor Você se lembra o quanto eu chorei por você Bora, Pichico Alô, Pantena Esquito, esquito Eita, porra E o prefeito Taizino estourado A galera do Camaroto aí, tamo junto Vai Ivan, vem dos acessórios Minha primeira da mamara Tamo junto, mulher Diego, gravações, tamo junto Do meu patrão Não precisa negar Quem tu tá me querendo Pra ver sem olhar Eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua, sua na minha Se aí Se aí Não precisa negar Pra ver sem olhar Se tu tá me querendo Vamos fazer, vamos fazer, fazer Tu tá me querendo Na cama, pega fogo Na trancinha, vai chamar Se tu tá me Euclínio, Superbis, dois fortes Euclínio, Superbis, dois fortes Euclínio, Superbis, dois fortes Euclínio, Superbis, dois fortes Eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua E aí Se tu tá me querendo Pra ver sem olhar Quando eu tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha Então vem Minha boca na sua Vai Se tu tá me querendo Vamos fazer, amor Fazer cocô, sou a Tu tá me querendo Minha boca na sua A cama, pega fogo M10, vai chamar Se tu tá me querendo Minha boca na sua Vamos fazer, amor Fazer cocô, sou a Tu tá me querendo Minha boca na sua A cama, pega fogo M10, vai chamar Ei, ei Bom, bom Encontrei Uma caixinha cheia de galáxos Um monte de documentos Tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Pra cada parte dessa Nós dói Não sei se eu rasgo Eu jogo fora O que é que eu faço agora Cometi Bom, Diego Estrela A marca que ele veste Sou na hora da maiva Na hora da maiva Eu não quero se dominar Eu sei que até te odia Respirei por mim Parcero, eu vou lá Mas me sinto orado Sou na hora da maiva Na hora da maiva Boa Passar o Diego, seu Deus É minhas mãos agora Pra cada parte dessa noção Não sei se eu rasgo Eu jogo fora O que é que eu faço agora Cometi Com a coroa Botequico Com a Boa Mas foi na hora da maiva Na hora da maiva Na hora da maiva Mais um repertório novo Quem tiver bebendo levanta a mão Levanta a mão Quem tá bebendo levanta a mão Essa canção aqui Você vai emborcar o copo Vambora Quero que tudo Nossas mãos Em direção Em direção Agora joga numa rocha Pegar as suas coisas e vem morar Na minha vida Tô Todo bem Espanhado Eu tô O que eu sou E Peço teres contigo Quero ser Seu outro amigo Todo bem Sou O que eu procurei Mas olha nós Às vezes Estropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha Nós Olha ali Sorridos Mas sabem Eu quero ouvir Quero que tudo Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção Quando passar o sonjão Vou tomar com você na sua casa, meu jogo Pega nas suas coisas e vem morar Na minha vida Toda escara De todo Mas você tá bom hoje, tá cheio Quero ser fez contigo Quero ser Seu amigo Felipe solteirão, hoje tá bom Toda escara Felipe solteirão, tá bom hoje Mas olha Nós As vezes Estropeçamos E tem dias Tem rir que nem me estourar, meu filho Mas olha Nós Nós Forçamos Amar Eu tô com o Ivan Acessório Não abro nem pro trem, viu Mas sabem Chora Vai Quero que tudo Quero que tudo Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção Alô, meu prefeito 10 de novo Respeita o homem É um prefeito É um pai Alô, gordinho D'Arapiraca Doutor Junurea Diego Seu Deus Estourado Como é que o cara não bebe, velho Bora Eu sei Que falei Que era forte E que não ia Sentir-se homens Ela convenceu Bora 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 Mas sempre Eu vejo as suas histórias Ai Ai Eles com ela É o motivo A mais raio viver Eu tô querido Eu tô querido Eu tô querido Alô, João Caio Vivo Palpa Vai Vai Eu tô querido E agora Eu tô querido Eu tô querido Eu tô querido Eu tô querido Espera Alô, Alisson Alô, Alisson de Bolinha Meu parceiro Tamo junto Meu patrão Bora Henrique Lima Mas sempre Eu vejo as suas histórias Eles com ela É o motivo Eu tô querido Eu tô querido Eu tô querido Outra posição E nem tô falando Eu tô querido Em qualquer lugar O meu mais quero é te amar na praia E diz que eu te amo bem na sua cara O meu coração tá perguntado por você Ele só volta pra ter quando você aparecer Então volta logo, atreve o relógio Na volta das horas já te ver aqui comigo E atrás de volta o meu sorriso Alô, Charlie Lima! Don Diego Stalers! A marca que ele veste! Pisciclo! Pisciclo! Bora bater! Diz que eu te amo bem na sua cara O meu mais quero é te amar na praia É reenquilíbrio histórico pra você Pisciclo! 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 Pisclo! Pisciclo! Pisclo! 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 Pisclo Só volta pra ver, quando você aparecer Então volta logo, até meu galónio Tá com todas as horas pra te dar, ver com o que vou Pedra de volta, o teu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Vem de isso, eu te amo bem na sua briga O que eu mais quero é te amar na praia O grilho é corajoso Vem de isso, eu te amo bem na sua cara Tá me chão até nós Tá me chão até nós Tá me chão até nós Tá me chão, meu irmão, muito obrigado Pela primeira vez aqui nessa festa maravilhosa Tamo junto, meu patrão Ó, eu fiquei sabendo que o povo daqui de Alagoas gosta de brega É verdade? Então vambora Tocos de lembranças espalhando o seu chão 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 Só se jogar a solidão Imaginando se você Pensou em mim Quando te deixou aqui Tomando o meu risco e pensando em ti Quando te deixou amanhecer Se você me tiver comigo Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer, vem me fazer feliz Bora, tentinho Bora Puxa, me vê isso Dá pra ficar melhor Vou mostrar que vocês é diferente, bora Jogar pro lado e pro outro Jogar pro lado e pro outro Só tem que é feio Só torcida o Flamengo Levanta a mãozinha Um, dois Cinco da manhã E eu aqui nessa cama fazendo merda Don Diego Stallion A vaca que ele feste Bocano Quem presta Por quem não presta É por isso que pai um fiote sempre diz Viver é diferente de tá vivo Vai Seresta do Matanzinho Eu quero uma pila Com a vaca de meu coração Que só cante esquecer Eu entro em outra relação Se eu tô me apegando Aí você liga Só pra bagunçar minha vida E se você sabe bem É você, meu santo E eu santo alguém Esquim, tem ideia É isso, é isso Cinco da manhã E eu aqui nessa cama fazendo merda Vem pensar por que não pensa Jogando Vem pensar por que não pensa Cinco da manhã E eu aqui nessa cama fazendo merda Vem pensar por que não pensa Jogando Vem pensar por que não pensa Vai meu filho Esquim Vem pensar por que não pensa Alô, chum, 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 chum Cê é o Matanzinho Quando eu tô me apegando Aí você liga Tá bagunçada minha vida Pensa você sabe bem É você, meu santo Eu santo alguém E eu santo Vem pensar por que não pensa Veté Esquim, tem ideia Vem pensar por que não pensa Serenço do Natan Cicco Isso é Campo Grande Alagoas Segura, segura por favor, me dê isso Era pra gente fazer mais um ou fazer mais cinco Piscina uma farra Preciso uma farra no meu cabaré Pode chegar cedo que não vai faltar mulher O risco importado não pode faltar Aumenta esse M10 que a galera vai dançar Direta ali da Bela Sergipe, Barro Mariana, meu filho Os meus amigos, vou chegar por aí Já tá tudo armado, esquematizado O som é do pó, quero me divertir Das HHC, eu que desarronar Meus amigos playboy já estão a tentar Se amigos casados só querem zoar Pense nas top que eu arrumei Viva acessórios, o homem é o play Pense uma farra no meu cabaré Pode chegar cedo que não vai faltar O risco importado não pode faltar Aumenta o sono a toque, a galera vai dançar Vamos embora beber, vamos cismão, pão Com o M10, não tem hora pra parar Vamos embora beber, vamos cismão, pão Com o leque, rei na tia, não tem hora da paz Os meus amigos, vou chegar por aí Já tá tudo armado, esquematizado O som é do pó, quero me divertir Das HHC, eu que desprezo Os meus amigos, os meus amigos, os meus amigos Amigos casados só querem zoar Pense nas top que eu arrumei Aqui em Campo Grande, meu destino é o rei Pense uma farra no meu cabaré 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 Estouraram Alô, João Essa aqui é pra maltratar o peão E não tem o que pra manzones Come com o cara no pé, velho Caribe, velho, olha-me, meu amor Caribe, você arruma seu cabelo Sai daquela sua amiga louca Eu desculpo quando a vida se soube Dizendo alguma coisa Procurava livre o passageiro E já com as quadras, cinco bocas Talvez que não tem gostou de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Eu quero ouvir, quero ouvir Deixou a boca errada Entrou da boca certa Entrou numa gelada Entrou da minha cobertura Sai de sangue perfeito E você tanto espera Aí você se lembra E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim Se não nos for acertar Saber, só me preferir Do que você tanto espera Eu não era pra mim Meu parceiro Júnior Mix Chega o Mix Agora mancha não Olha em cima, olha em fio Tamo junto E aí você espalha a minha boca Lá e você arruma o seu cabelo Sai na tela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser só teu E diz que adiantou alguma coisa Procurava livre o passageiro Beijão as quadras E não tem gostos de beijos Daí lembrou de mim, não teve jeito Daí lembrou de mim Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir E aí você se lembra E vai voltar pra mim Sai de sangue perfeito Que você tanto espera Eu era Henrique Limba Gordinho da Napiraca Doutor João Moreira Gordinho do CDS M10 Tom Pedino Meu prefeito Teo Egino Alô Tony Pereira Talvane Pereira Frank Não posso dizer Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Não vou aguentar Cabaré que eu não mando eu fecho E mulher com frescura eu deixo Meu patrão Bora O meu patrão Não vou aguentar Doutor João Moreira Alô Diego Cede Astone Pereira Talvane Pereira Alô Frank Reivers Para o Ribeiro Vamos juntos Tom Diego Staller Por aqui na festa Amo você, preciso saber Se você já Te encontra, só quero falar Do meu coração seu E eu sei Que é um vício perdoar Se alguém te ver sofrer Se alguém te ver chorar Mas eu vou até o fim Trazer de volta um grande amor Eu quero ouvir essa galera de copo grande Eu não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Não vou aguentar Eu vou com você Não posso dizer adeus Se não eu vou chorar Se não eu vou sofrer Se eu te perder de vez Não vou aguentar Eu vou com você Eu sei que é difícil perdoar Se alguém te ver sofrer Se não eu vou chorar Se eu te perder de vez 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 Não vou aguentar Eu vou com você Se eu te perder de vez Se eu te perder de vez Não vou aguentar Eu vou com você Se eu te perder de vez Nessa história de um novo herói Quando eu cobrero a rolar o velho Pela estrada no seu caminhão Gravando um pedaço pra te gravar Tinha o sonho de ir na Nova York Levar a namorada, fazer seu caminhão Ou vá nas flores Mas enquanto isso vai estar Saudade Saudade O Enfim está O armazenamento está cheio, tira foto não Está cheio o armazenamento Se eu sonho de ir pra Nova York Levar a namorada, fazer seu caminhão Ou vá nas flores Mas enquanto isso vai estar Saudade Saudade Vem me buscar Alô Ponteira Cadê Pesico? Cinco da manhã E eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando Quem presta Porque não presta Cinco da manhã E eu aqui nessa cama fazendo merda Quem presta Quem presta Porque não presta Procama Quem presta Porque não presta Viver é diferente de estar vivo M10 Vambora Que Deus abençoe vocês E até a próxima Boa Celeste do Matão Cinto Compartei meu coração Quem só cante e esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me afegando Aí você liga Tá bagunça minha vida Deus, você sabe bem É você Deus, Deus É meu Deus Atenção, Capogrado E cansa aí Cinco da manhã E eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando Quem presta Porque não presta Trocando Quem presta Porque não presta Cinco da manhã E eu aqui nessa cama fazendo merda Troca Por quem pensa Por quem não pensa Troca Quem pensa Por quem não pensa Toda honra E toda glória Seja gratíssimo Obrigado por tudo Santo é o seu nome Tchau, Campo Grande Tchau Tchau, que Deus abençoe vocês Eu sou o prefeito Daígino, meu irmão Muito obrigado Fui 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 Esquido Me deu isso Tchau, que Deus abençoe vocês 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 Obrigado.